Fala, eu sou Alexandre Matias, esse é mais um Climatias, programa que eu faço todos os dias aqui no meu canal no YouTube, com dicas de como suportar essa época bizarra que a gente está vivendo, além de fazer comentários sobre esse mesmo período. Se está chegando aqui pela primeira vez, assina o canal e aperta o sininho, tem dois vídeos por dia, Climatias é diário, mas no fim de semana eu já determinei essa novidade, sexta, sábado e domingo os programas são gravados, por isso pode ter acontecido alguma coisa de sábado para domingo que eu não estou comentando aqui, comento na segunda feira e hoje tenho aqui meu velho compadre Pablo Meazawa, fala seu Pablo. E aí Matias, beleza? Eu estou aqui paramentado, esportista, na verdade nada combinando com o calor na babesco, 45 graus na sombra, a maior secura, a umidade do ar, menos 10%, mas eu estou aqui vestido de esportista para falar sobre o tema do seu programa de hoje. A sua dica, né? Na verdade eu estou pedindo dicas para os meus convidados também, dicas de coisas inclusive que eu não vi, como é o caso da dica que o Pablo me deu. O Pablo já tinha me dado essa dica faz tempo, aí ele falou, cara, você tem que ver isso aqui, o único jeito de fazer você ver é dar essa dica no Climatias, uma série chamada Ted Lasso. Ted Lasso, uma série é muito boa. Na verdade eu tenho até um pouco de receio de você assistir e não gostar e eu tenho quase certeza que isso vai acontecer e não é porque você é do contra, é porque é uma série good vibe demais e acho que todas as coisas são good vibe demais, algumas pessoas desconfiam, tipo todo mundo gosta desse troço, hum, coisa boa não deve ser e é o caso do Ted Lasso e eu acho que esse fenômeno seria ainda maior se a série estivesse em outra plataforma de streaming mais popular do que a Apple. Apple TV não é para todo mundo, né? Muita gente tem a Apple TV porque comprou o iPhone e ganhou um ano de Apple TV, mas não é a mais cara das plataformas de streaming, mas também não é a mais popular, né? Ela tá ali no meio do caminho. Não é todo mundo que assina, eu não assino, eu assisti a primeira temporada do Ted Lasso porque eu fiz o trial do Apple TV de uma semana que todo mundo pode fazer. Então aí é a minha recomendação de você esperar umas semanas para terminar a segunda temporada de Ted Lasso e fazer. Tá rolando agora, né? Exatamente, tá rolando agora, se eu não me engano tá no sexto episódio, eu ainda não vi a segunda temporada, então eu tô aqui vendendo um peixe que eu não comi, mas eu sei o quanto a primeira temporada era boa e foi sobre ela que eu tava falando pra você há alguns meses. A sorte foi essa, eu assisti a série e um mês depois eles anunciaram que a segunda temporada já ia ser lançada logo mais. Então a gente não teve esse tempo de espera de um ano e acho que é por isso que tem tanta gente curtindo essa série agora, porque não deu tempo de você esquecer dela, você continua ali naquele ambiente. O que é Ted Lasso? Eu não te expliquei. Bom, em resumo, é aquele tipo, típico clichê do estranho no ninho, né? A pessoa que não devia estar num lugar e ela tenta se adaptar a uma situação nova, ela contraria todo mundo, irrita todo mundo, só que no fim das contas as pessoas se encantam pela pureza daquela pessoa. Muitas histórias, né? A gente já viu e assistiu, é um trope bem batido, mas que sempre funciona muito por conta do carisma do personagem. E no caso, o Ted Lasso é esse cara, ele é um técnico de futebol americano e é relativamente bem sucedido, mas de um time lá dos confins dos Estados Unidos, que é contratado para ser técnico de um time inglês, do futebol inglês, do soccer para ele, né? Ou do futebol, do futebol inglês. E a gente sabe que os ingleses são fanáticos por futebol num nível que os brasileiros são. Por alguma razão que eu não vou explicar, ele é contratado como técnico de futebol americano, mas para ser técnico de um time de futebol na Inglaterra. E aí, é lógico, ele não entende nada de futebol, ele não conhece as regras e ele é um super caipira de bom coração. Ele não é um cara, não é aquele nível de personagem que, puta, é tão ignorante que é burro e que é chato. No caso dele, não. Ele é ignorante num nível inocente que faz ele se tornar muito agradável e você torce por ele. Então, a série, na primeira temporada, gira em torno desse conflito de universos, de um cara que veio lá do mundo caipira dos Estados Unidos para Londres, né? Para o mundo tão corporativo e pesado e recheado de assédio dos tabloides e estrelas do futebol inglês, da liga britânica. E como ele consegue lidar com o time, com a ignorância dele sobre futebol e como ele consegue encantar todo mundo à volta dele com a filosofia de vida baseada nessa ideia do tipo, no otimismo, na positividade, em faça o bem, não importa a quem e como. E falando assim, não pode ser uma coisa muito convidativa, né? Assim, é uma premissa tipo, ok, já vi coisa assim, por que que tem que ver esse negócio? E aí eu te digo por quê. Porque os personagens são todos muito adoráveis, de um jeito que faz tempo que a gente não vê um elenco completo. Eu não vou saber o nome dos atores todos. O Ted Lasso, no caso, é o Jason Sudeckis, né? Que é um desses atores americanos que todo mundo já viu em algum filme, mas não lembra o nome. É o da Família do Bagulho, né? É, ele é o pai da Família do Bagulho, aquele filme legal com a Jennifer Aniston, que é bem engraçado. É o papel que eu mais me lembro, só que nesse filme, Família do Bagulho, ele faz aquele típico personagem dele, que é o cara esperto, sarcástico, né? Com sempre uma piada pronta na manga e tal, aquele cara assim que é até irritante de tão, né? Meio sacana. E o Ted Lasso é o oposto disso, é aquele cara assim que você olha e fala, meu Deus, que cara burro, não é possível, mas você não consegue odiar de tão fofo que ele é, de tão... Não cínico. Não é cínico, nem um pouco. Ele fica num limite que você fala assim, não, ele não pode ser tão ignorante assim. Mas não só eles, né? Os outros personagens também vão pra esse lado? Não, os outros personagens são todos cínicos, são todos cientes da ignorância do cara e no começo, obviamente, não conseguem lidar com um cara que é daquele jeito. Só que aos poucos, eles vão amolecendo porque vem que o cara, ele consegue, de certa forma, contaminar todo mundo com esse espírito tão bacana, mas contaminar não de um jeito forçado, né? E isso que tá sendo legal de ver na série, você começa a gostar de todos os personagens simplesmente porque você vê que todos estão amolecendo diante do enorme coração do Ted Lasso. E daí o seu coração começa a amolecer também e você começa a simpatizar com todo mundo. E quando você vai ver, você não quer que a série acabe, você tá realmente se sentindo melhor e mais feliz. E pra todo mundo que eu recomendei a série, as pessoas falam, ah, não gosto de futebol, não tem nada a ver. E depois vão assistir e falam, nossa, é a série Feel Good do ano, fazia tempo que eu não ficava feliz de ver um negócio. E não dá pra explicar essa felicidade, porque não é uma série sobre felicidade, é uma série sobre futebol. Muito bom. Excelente, hein, Pablo? E é uma das raras séries que você tá conseguindo assistir, né? Porque tá aí num período de baixa audiência, né? Pois é, eu não consegui me apegar a nada, essa realmente é a única. Eu tô segurando o Ted Lasso, a segunda temporada, porque eu quero ver tudo de uma vez, porque a Apple tá soltando um por semana, né? A moda antiga, o pessoal não tá acostumado com isso, então eu vou esperar acabar pra conferir. Mas teve um monte de coisas lançadas recentemente que foram altamente recomendadas, eu escutei pessoas falando e vários temas que eu normalmente gostaria e eu não tô com energia pra assistir e acompanhar. Alguns porque eu não quis, porque eu não me engajei, eu posso... vou perder minha carteirinha de nerd aqui, mas eu não consegui terminar de ver o Loki, eu não consegui terminar de ver Falcão e Soldado Invernal, e eu nem comecei a ver o What If, a nova série de Marvel, e eu não sei te explicar o motivo. Eu acho que tem a ver com o momento que a gente tá vivendo, a gente até falou isso no programa que a gente gravou, sobre esse momento pós-vacina e como a gente vai se comportar, e eu tô me sentindo nesse estado, eu não tô tendo muito prazer e motivação de entrar em universos ficcionais muito malucos nesse momento. Eu acho que eu tô mais querendo coisas de vida real. E ainda que o Ted Lasso não seja uma distopia, parece, mas não é, é uma série de mundo real, com pessoas reais e problemas reais, e eu acho que eu tô mais interessado nesse tipo de produto agora. Quando você comentou aí que a gente falou disso, né? O Altos Massa, então, dessa semana, em breve, é que tá no ar, ele trata justamente dessa questão, né? Como é que a gente tá vivendo essa época e como essa época é mais extensa ainda, a gente já tá vacinado, aos poucos ficando todo mundo imunizado, só que a perspectiva de continuar em quarentena permanece. E aí a gente comentou isso, sobre isso no programa dessa semana, algum dia dessa semana vai ao ar. Pabllo, obrigado aí de novo pela sua participação, boa deixa aí justamente pras pessoas que estão com o mesmo problema que o Pabllo mencionou, começar por Ted Lasso, que justamente foi a série não cínica, e vou assistir e depois te conto o que eu achei, beleza? Só ver, beleza. Valeu, brother, vamos falando aí, fica bem, até já. Ted Lasso, vale a pena ir atrás, eu já vi o trailer aí, vou tentar deixar o trailer aqui na descrição do vídeo, que vai que alguém se anima pra fazer justamente como o próprio Pabllo falou, né? Pega ali uma semaninha de teste e assiste tudo de uma vez e vê se bate bem como bateu pra ele. Como eu tava comentando, né? Tô no apoia.se, apoia.se, barra trabalho sujo, se você colabora financeiramente com o meu canal, recebe toda segunda-feira uma newsletter com as atrações na semana que vem, vários programas fodas na semana que vem, inclusive o Autos Massos recebe essa newsletter logo na segunda-feira, e assim que ela chegar, você pode assistir os programas, tirando os climatistas que eu vou gravando aí durante a semana. Você também recebe uma lista de links e novidades sobre os cursos da Universidade de Trabalho Sujo, incluindo o curso que já tá com as inscrições abertas, Bitologia, que eu falo como os Beatles são o movimento cultural mais importante dos últimos 50 anos, tanto que eles até hoje determinam uma série de padrões pra vida que a gente vive, seja em termos de arte, de cultura, de entretenimento, de comportamento, tudo meio que se aglutinou ao redor desses quatro caras de Liverpool, eu vou passar quatro aulas comentando sobre isso, o link para as inscrições também tá aqui na descrição do vídeo, clica lá, e toda quinta-feira, a partir do dia 9 de setembro, às 8 da noite, através do Zoom. E ontem foi dia de aparelho, programa que eu faço com o Vlad e com o Tomad, que a gente comenta a semana, né, inevitável falar da CPI pesada, né, que aconteceu essa semana, mas também vou falar da foto do Lula. Entre outras coisas, né, o aparelho foi ao ar. Nesse sábado, às 9 da noite, se você apertou o sininho depois de assinar o meu canal, receber a notificação, se não, faça isso agora, porque hoje é dia de vários artistas, programa que eu inventei pra conversar sobre música com alguns amigos, eu vou chamar o jovem mestre Lucas Hutt, ele que foi meu assistente ali de curadoria na época em que eu era curador do Centro Cultural São Paulo, e tem uma história incrível da relação dele com a música, enfim, é bem foda, boa parte eu já sabia, boa parte eu aprendi durante essa conversa, e a gente fala, claro, né, nos primeiros shows dele, a relação dele com a música, ele começou a tocar na igreja, ele toca a batéria, ele tá vivendo hoje, inclusive, de dar aulas online, papo muito astral, vai ao ar hoje às 9 da noite, assina o meu canal, aperta o sininho, que aí você recebe a notificação assim que o programa começar, e assim encerro mais um Climatias, até amanhã.